Para muitos, falar do calendário do futebol brasileiro é bobeira, né? Eu lembro quando aquele cara ali atrás reclamava do calendário do futebol brasileiro, quando a gente tinha um elenco ainda muito mais curto e achavam que Paulo Autori estava de frescura. Mas o calendário no futebol brasileiro é exaustivo. A gente tem basicamente um turno a mais de jogos dos principais campeonatos só no campeonato estadual. Para pensar, 19 jogos no primeiro turno do Brasileirão, 19 jogos no segundo turno do Brasileirão e 17 jogos só em campeonato estadual. Não é fácil, não é fácil. Se a gente ver outros países minimamente competentes aí no futebol, se a gente olha principalmente para os campeonatos europeus, para os calendários dos times europeus, você vê uma discrepância muito grande. E quando você tem muito jogo em um intervalo de tempo parecido, o que acontece? Você tem menos distância entre os jogos. E quando você tem menos distância entre os jogos, você corre mais perigo. Porque quando você entra numa má fase, se ela demora duas semanas para passar, talvez se fosse em outro calendário, isso significaria o quê? Isso significaria quatro jogos, três jogos. Mas isso no futebol brasileiro representa talvez seis jogos. Então, o poder de destruição de uma má fase no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro, não só no campeonato brasileiro, mas no futebol brasileiro como um todo, é um poder de destruição muito maior. É um poder de destruição muito mais acentuado por essa proximidade dos jogos, por essa quantidade de jogos. E o Atlético, ele vive esse momento instável, não é um Atlético que vem perdendo, muito pelo contrário, um Atlético ainda invicto na temporada, mas um Atlético que vive instabilidades na hora de finalizar, vive instabilidades na hora de construir jogadas, vive instabilidades na hora de construir resultados. Então, quando começa essa fase, e é natural que essa fase aconteça ao longo da temporada, não vou ser aqui um mentiroso para vocês e falar que o Atlético não vai ter oscilação na temporada, vem tendo e vai ter mais em outros pontos da temporada, mas a necessidade de você se recuperar rápido grita muito alto para o Atlético, a necessidade de você ser um time vencedor grita, cara, extremamente alto para o Atlético. Então, eu acredito que a gente deve fazer uma espécie de pressão para que o Atlético reaja o mais rápido possível. E eu não sei se ele vai reagir com esses mesmos jogadores, se tiver que trazer gente da reserva, se tiver que trazer gente que não vem atuando tanto, para mim não tem problema nenhum. O Atlético tem 35 jogadores no elenco, é para utilizar esses 35 jogadores. Não é para ficar algo ali decorativo. O Atlético precisa dar um jeito de sair dessa instabilidade. Não sei se vai ser na base da conversa, não sei se vai ser na base da troca de peças, não sei se vai ser na base do jogo é jogado e os caras vão reagir a qualquer maneira. Eu sei que a gente vive mais uma semana de quarta a terça que vem, extremamente importante na temporada, e a última vez que a gente viveu uma semana decisiva, que foi semana passada, não foi legal. Então, por isso esse grau de preocupação. A gente teve Cascavel, Aliança, Cascavel. Um jogo que a gente ganhou apertado, um jogo que a gente empatou, um jogo que a gente empatou. Um jogo que a gente empatou contra o melhor, contra o pior time do grupo da Libertadores. Um time extremamente pontuável. E outro jogo que a gente empatou em casa, disputando uma final em uma campanha de 95% de aproveitamento. Então, assim, foi uma semana que o Atlético ele basicamente desperdiçou. Foi campeão, beleza, não perdeu fora de casa da Libertadores, beleza, mas tinha que ser melhor. Essa cobrança de ser melhor, ela precisa existir sempre. Essa semana a gente tem estreia na Copa do Brasil, que a gente pode jogar na Arena da Baixada com uma desvantagem, dependendo do nosso grau de atuação, do nosso grau de concentração, do nosso grau de dedicação em relação ao jogo. A gente tem estreia no Campeonato Brasileiro também, em um jogo extremamente pontuável, também em um jogo extremamente capaz ali do Atlético dar uma resposta, que é o jogo contra o Goiás em casa. E a gente tem uma decisão, aí sim, um jogo absurdo contra o Galo, que a gente precisa reagir. Que se a gente não ganha do Galo, aí fica muito complicado a Libertadores. Lembrando que eu estarei na Arena da Baixada, tá? E se você quiser me ajudar nessa viagem, esse QR Code possibilita você chegar aqui com o seu celular e mirar. Tiago, tá tudo certo. Agora eu já fiz uma contribuição. Lembrando, se 300 pessoas assistirem esse vídeo, 300 pessoas claramente vão me ajudar aí pra que a gente possa estar presente na Arena da Baixada, porque o ingresso ali tá caro pra Dedéu. Essa é a primeira parte do vídeo, tá? Eu, pela primeira vez, vou fazer algo que muitos youtubers fazem. Dividir o vídeo em dois temas. Eu não costumo fazer isso, mas como foi algo que aconteceu hoje, como foi algo muito factual, assim, eu queria arranjar uma brecha pra comentar, acho que não vai dar muito tempo de comentar na live, mas Reinaldo e Danielzinho foram inscritos no grupo principal do Atlético. Eu vejo isso com alguns olhares um pouco diferentes da maioria, assim. Primeiro porque eu acho que são dois bons jogadores, tá? Uma galera tem algo contra o Reinaldo, eu confesso que eu queria entender porquê. Reinaldo tem, assim, um recorte no profissional que eu acho que é mais positivo do que negativo. Talvez não atuações que ele teve, igual aquela contra o Flamengo na Baixada, mas atuações onde ele foi útil, numa temporada que o Atlético não vinha bem, que foi a temporada de 2020, depois vieram duas lesões. Então dá pra dizer muito pouco do que esperar do Reinaldo. Mas se ele foi, assim, incluído no grupo principal, talvez fisicamente o Reinaldo esteja bem. Um jogador de velocidade, um jogador de drible, um jogador de um contra um. E desculpa, gente, o que eu vi do Reinaldo eu posso garantir pra vocês. Ele tem uma relação com a bola melhor do que o Canop. Ele tem uma relação com a bola onde ele pode produzir coisas melhores do que o Canop. O Danielzinho é um meio atacante, um cara que pode jogar tanto por dentro quanto pelo lado. É um cara que vem até de uma boa copinha, de boas copinhas, talentoso, habilidoso. O Danielzinho tem uma questão física, é um jogador aparentemente fraco fisicamente. Mas eu acho que o Danielzinho entra muito mais num cenário de necessidade de botar ali uma peça pra ser reserva do Teranjo, do Vitor Bueno. A gente precisa de meias, a gente já tinha batido na tecla que se o Atlético não contratasse meias em algum momento o bicho ia pegar. Não contratou, olhou no Danielzinho uma possibilidade. Não acho que vão ser jogadores super utilizados. Ultimamente a gente não vê a reagada sendo utilizada, a gente tem dificuldade de ver o Christian sendo utilizado. Vê pouquíssimo do Julio Marra, então não acho que o Danielzinho e o Reinaldo vão ser ali peças que, nossa, são soluções pra alguma coisa? Não são, mas eu acho que só de estar ali, cara, em alguma oportunidade pode ser útil, sabe? Eu confesso que eu gostaria de ver minutagem pros dois. Eu acho que são dois jogadores que podem nos ajudar. Talvez eu gostaria até de ver minutagem pro Julio Marra, que eu acho que é um jogador muito mais sem graça do que tanto o Reinaldo quanto o Danielzinho. Acho o Julio Marra um jogador que, pelo menos até agora, se provou muito mais burocrático, sabe? Mas o fato do Atlético estar olhando internamente pro clube mostra que o elenco ainda tem algumas brechas. O Reinaldo, se Canobi e Coelho tivessem bem, certamente não estaria sendo chamado pro grupo principal. Existe essa expectativa de botar um garoto pensando em, talvez, até sobrepor esses caras importantes no grupo que não vem jogando bem. E o Danielzinho ali também, pra ser mais uma alternativa. Queria que o Atlético utilizasse mais os jovens. Acho que mais jovens mereciam ser utilizados. O Juninho e tal. Apesar da gente ter algumas informações no clube que são jogadores que não atenderam ali necessidades que se esperavam deles, metas que se esperavam deles. Os relatórios não são bons o suficiente, mas eu acho que o Atlético não deveria estar tão distante dos jovens da base, sabe? Eu acho que o Atlético poderia se aproximar desses jovens da base, que a resposta seria legal pra cacete. Então, assim, eu confesso, talvez eu seja a única pessoa que eu conheça que eu confie no Reinaldo, mas eu vejo um atacante de bom porte físico, de boa capacidade de finalização, de bom drible, de boa velocidade. Sei lá, mano, eu posso estar muito errado, mas eu gosto bastante do Reinaldo. O Danielzinho, eu vejo um pouco mais de defeitos, mas a habilidade dele, capacidade de jogar em mais posições, em mais corredores também, me atrai bastante, sabe? Tamo junto a nós, vamos partir pra cima, e... mais opções, né? Mais opções pro Paulo Turra, eu duvido que ele tá insatisfeito. Acho que o Turra, quanto mais jogadores ele tiver ali ao lado dele, ele vai curtir. E esse olho tá a coisa mais horrorosa do mundo, mano. Vocês conseguem perceber? Tá feio demais! Tá feio demais!